Obrigada por ter vindo, prazer em conhecê-la. Muito obrigada, sensação enorme estar aqui com você, tá? A nossa em te conhecer. E essa mesa está um deslumbre, tudo tão caprichado. Sim, pra vocês. Sim, a gente sabe, muito caprichado. Adriana Silveira, chefe de cozinha. E essa é uma receita, você vai fazer a quiche original. Isso, nós vamos fazer duas quiches, na verdade, a base é a mesma. Porém, a gente vai fazer primeiro a lojane, que é a tipicamente francesa. E também vamos usar a opção da óleo poró. A lojane tem que recheio? A lojane, ela vai bacon e vai presunto. É um clássico. É clássico essa aí. A de óleo poró é uma coisa aqui do Brasil ou é de lá também? É também. Eu tenho essa base francesa, então puxa pra lá também. Mas é uma opção que eu trouxe pra quem é vegetariano, né? Ótimo. E aí o óleo poró é sempre muito bom, Adriana. Então eu vou dar os ingredientes da massa e dos dois recheios que a Adriana vai fazer pra gente. A massa é feita com 200 gramas de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga gelada em pedaços, um ovo grande e água gelada se ficar seca. Então tem que prestar atenção na explicação, né, Adriana? Exatamente, exatamente. Kishilohane com recheio de bacon e presunto. Feita com 150 gramas de bacon em cubos, quatro ovos grandes, 180 ml de creme de leite, 360 ml de leite, 1 oitavo de colher de chá de pimenta do reino, 1 oitavo de colher de chá de noz moscada e 55 gramas de presunto em cubos. Presunto normal que a gente compra na padaria, tá? Normal que a gente compra na padaria, tá? Para o recheio de alho poró, dois talos de alho poró, azeite a gosto, sal e pimenta do reino. Simples. É simples? Simples, bem simples. E assim, e é um impacto, né? Exato, exato. Uma quiche verdadeira, bem feitinha, com a massa bem crocante. Isso, é uma receita super acessível e que causa realmente esse impacto, né? E em casa vai ficar igualzinho? Vai ficar igualzinho. É só seguir passo a passo, temperatura, tempo e dá tudo certo. Maravilha. Me dá um minutinho que eu já venho. Claro. Estreia da Adriana com culinária francesa no nosso programa. Fique à vontade, a casa é sua. Tá, então vamos começar, gente. Vamos. Vamos começar pela massa, tá? A gente vai usar farinha de frigo, de acordo com a quantidade que a Regina já passou para vocês. Posso colocar aqui, Sandrinha? À vontade. Manteiga. A manteiga, gente, preferencialmente é gelada, tá? Aqui, devido ao tempo, ela descongelou um pouquinho. Derreteu um pouquinho. É, mas vamos dar preferência para ela gelada, tá? Isso vai fazer diferença na nossa massa. Tá? Ai, desculpa. Fica à vontade. A gente vai na sua. Né, Sandrinha? A gente entra na dela. A gente faz aqui um buraquinho na farinha de trigo e entramos com o ovo. Tá? E aí a gente dá aquela misturada no ovo e agora é hora de brincar com a massa. Vou adicionar um pouquinho de sal. Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde, Sandrinha. Fica à vontade, Sandrinha. Vou ajudar ele aqui. E aí, gente? Esse momento aqui é mão na massa mesmo, tá? A dona de casa tem mão limpa, então vamos nessa. Essa hora aqui a gente vai brincando e pensando na vida, o que é que tem que fazer em casa, a faxina que está pendente. Mas estamos aqui no foco. E com essa quantidade eu faço quantas, Adriana? Olha, Regina, a gente consegue fazer aqui uma média de quatro forminhas de 12 centímetros, mais ou menos. Essa bonitinha? Exatamente. São essas aí. Ou então, se for fazer para a família, assim, pode... Essa massa aqui dá para uma forma de 35 centímetros. Perfeito. Rende bem. Rende, rende bacana. E aqui, gente, se vocês verem que essa massa ela está mais sequinha... Ai, Sandrinha, você é um anjo. A gente põe umas gotinhas de água, tá? Não exagera. Mas eu acho que eu não vou precisar não, Sandrinha. Deixa eu finalizar. Tá bom, obrigada. Vamos ver aqui, vamos sentindo a massa, tá, gente? Cozinha isso. E a gente ir sentindo todos os ingredientes, eles falam com a gente, né? Eles se comunicam com a gente. Então, a gente vai sentindo aqui o que é que vai rolar, se vai dar certo. Mas se precisar, é coisa de gotinha. Gotinha. Só para dar realmente uma... Tá. ...umedecida nela, tá? Dependendo do clima, ela vai secar rápido. Então, é sempre bom ter um apoio de um pouquinho de água para dar essa... umedecida. Ó, essa aqui... Aí não precisou. Essa aqui não precisou. Tá bom. Tá? Ela tá bem úmida. Vocês vão ver que é bem fácil mesmo. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Sandrinha, você pode passar uma forminha? Isso. Essa massa, gente, diferente de algumas outras, ela não precisa de descanso, tá? Então, é uma massa que dá para fazer agora. Rapidinho, vocês conseguem e já servem. Obrigada. A gente usa aqui nessa receita uma forma de fundo falso. Vai ajudar vocês na hora de desenformar, tá? Então, vamos fazer aqui. Não precisa untar, porque tem bastante manteiga, né, Adriana? Exatamente. Ela tem muita manteiga, e esse fundo falso também ajuda muito. E aqui, a gente vai, ó, a gente coloca uma quantidade central e já começa a espalhar. Tá? Daí a gente põe mais um pouco. Adriana, que mão delicada que você tem. Ai, obrigada, gente. Você fecha na mão da... Minha mãe falou que dava para ser o pianista ou médica, mas... Né? Não é, Sandrinha? Olha que mãozinha de menina. É. É. E aí, gente, vocês vão aqui, ó, só rodando mais um... Uma terapia aqui para vocês. Deixa eu só tirar se eu for para não fazer tanto barulho. Fica à vontade. Fica à vontade. E é isso, ó. Vai sentindo, vai espalhando, de modo que ela fique uniforme, tá? Tanto lateralmente, quanto no central. Centralizado aqui. Mais grossa, mais fina? Não tem indicação? Então... Não, mais grossa. Mais grossa. Mais grossa. Por quê? O nosso recheio, vocês vão perceber, que ele é bastante líquido. Então, se a gente fizer ela fininha... Vai escapar. Vai dar ruim. Então, é... Principalmente o fundo, tá? E vocês vão perceber também, que depois eu vou dar umas furadinhas com o garfo. Então, se ele não tiver um fundo... Obrigada, meu amor. Então, se ele não tiver um fundo reforçado, vai infiltrar na massa e vai dar ruim. Vou colocar mais um pouquinho de massa aqui. Faz a voltinha toda da forma. Exatamente. Isso é um trabalho bem artesanal mesmo, bem delicado. E a gente tem que tornar isso uniforme, tá? Lateral é importante. Já tô fazendo baguncinha aqui. Deixa eu deixar de volta. A gente limpa. Sujou, a gente limpa. Você tem que ter liberdade pra trabalhar. Tá bom. Obrigada, Regina. Muito obrigada mesmo. Então, vamos lá, gente. É isso. É um trabalho de massinha mesmo, tá? Uhum. Nessa hora, pode chamar até a criançada aí pra dar uma ajuda. Porque a criançada é craque e massinha, né? Então, já dá uma ajuda e já vai passar um pano na casa. E já vai aproximando as crianças da cozinha. Isso é muito importante, né? Eu acho. Isso é muito importante. Fazer a criança ter independência mesmo. Sim. Lógico que com os devidos cuidados, mas é importante a gente quebrar esse paradigma, assim, de criança não pode encostar no fogão e tal. Supervisionado pode sim. E entender o processo, né? Exatamente. Criança tem que entender que as frutas não dão no supermercado, né? Exato. Tem que entender todo o processo e tal. Ai, gente, tô demorando um pouco, mas é porque eu quero deixar bem caprichado pra vocês. Sim, faça do seu jeito. Pra gente ver realmente como que deve ficar. Na hora que desenformar, esse cuidado vai fazer toda a diferença. Exato. São o acabamento, né? Isso aqui realmente é artesanal, é... Aqui, ó, gente. Estamos chegando lá. Mãozinha suja mesmo. Estamos finalizando. Você trabalha num restaurante francês? Trabalho. Num restaurante francês. Tô na casa há três anos. Parabéns. Obrigada. Porque não é uma profissão fácil. Não é. Nossa, se a gente sentar pra conversar, Regina, é pano pra manga, hein? Mas é gostoso, é maravilhoso. Eu não troco hoje a minha profissão por nada, assim. Eu adoro servir, eu adoro hospitalidade. É difícil como qualquer outra profissão, né? Sim, sim. Se a gente for conversar com outras pessoas, cada um tem seus... Na sua área tem os seus perrengues. Exatamente, né? Exatamente. Bom, gente, esse aqui... Ó, bem feitinho, hein, Adriana? Dá já pra gente mostrar pra vocês. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Como essa massa, ela tem farinha, tem ovo, é uma massa que ela vai crescer. E não é isso que a gente quer. Deixa eu só dar uma empadinha na minha mão. Quero, só pra tirar esse excesso aqui. Vai ficar mais bonita na TV, né, gente? Primeira vez, tem que arrasar, não pode ser assim. Você tá arrasando. É, tá ótimo. E se quiser lavar a mão, aquela pia de verdade... Eu sinto a melhor. Então vá. A melhor? Vá. Só tirar esse excesso. A segunda culinária é outra fofura. O Vini Guerra. Ele vai fazer uma torta com doce de leite, que é um espetáculo. Obrigada. Tudo caprichado. Tudo gostoso. Agora sim, mãos limpas. Pronto, gente. Já estamos aqui com a superfície lisinha, tá? Etapa muito importante. Furar essa massa, tá? Vamos furar essa massa. A gente sabe que a espessura dela tá bacana quando a gente sente que realmente o garfo, ele entra macio e sai. Então a gente tá com espessura nessa massa. E fura ela todinha, hein? Fura ela todinha. Não é um furinho outro, não. Sem medo de ser feliz. Pode furar. Tá bom. Ou você fura, ou tem uma outra opção, que é colocar um pouquinho de feijão aqui pra dar um pouco de peso e não criar aquela barriguinha, tá? Então, essa aqui é a nossa massa. Forno. Forno. A gente vai pré-assar ela, tá? Forno pré-aquecido, 15 minutos, 150 graus. E se a massa for maior? Mais tempo. Mais tempo, um pouquinho. Aí vai uns 20 minutos. Não tira ela tão dourada, a gente só quer pré-assar. Perfeito. Tá bom? Aí nas mágicas da TV, que eu sempre quis falar isso, temos aqui ela pronta. Então, ela vai ficar assim, Regina. Mostra ali pra aquela câmera, fazendo favor. Ela vai ficar assim, douradinha, mas nem tanto, porque ela ainda vai pro forno. E toda furadinha. Toda furadinha. Isso aqui, inclusive, foi minha xagéria que fez, deixa a gente conversa. Mas tá ótima aqui, ó. Ela tá solta, tá? Tá? Vamos lá, ó. Agora, a gente vai partir pra o recheio. Bora. Você vai fazer primeiro, Lohane? Isso. Aí você falou que é a mesma base, né? É, a base é essa aqui, tá? Eu vou... Ah, a base da massa, mas do recheio cada vez é diferente. Daí a gente tem a base do recheio, que é igual. Só a finalização, o sabor é A, que a gente vai mudar. Perfeito. Só o sabor é A. Então, eu entendi o direito. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai entrar agora com creme de leite. De caixinha. Não precisa ser fresco? Ou tem que ser fresco? Não, pode ser de caixinha, gente. Pode ser de caixinha. Sem problema. Vamos facilitar a vida da dona de casa, né? Pois é, menina. Não é? Não tem pra que isso, não. Porque se você começa a complicar, Adriana, a gente não fala... Não, a pessoa começa a criar uma barreira na cozinha, né? Ah, essa receita é difícil, não tem tal ingrediente. Às vezes só precisa de um ingrediente e não tem em casa. Ah, não vou fazer. Mas tem substituições, tem como fazer, né? Vamos lá, gente. Leite. Leite. Você já passou todas as medidas, né, Regina? Então, posso ir embora. Pode ir embora, vai embora. Tá bom. E depois, todos os ingredientes são disponibilizados no nosso Instagram. Maravilha. Leite. Pra facilitar mesmo o que quer fazer. Vocês vão perceber. Aqui, né, Sandrinha? Tá bom. Do jeito que você quiser, pelo amor de Deus. Então, gente, vamos entrar aqui com quatro ovos. O que você vai falar? Vocês vão perceber? Que ele é bem líquido. Esse recheio aqui, ele é bem líquido, tá? Tá. Vamos dar uma misturadinha prévia nesses ovos. Você pede ovos grandes, né? Ovos grandes. Tá. Se tiver um pouquinho menor, coloca mais um. Exato. Aí, ontem eu abri um ovo e tinham duas gemas. Ai, que lindo. Muito bacana. É raro isso, hein? É raro. Antes era mais comum, agora é mais raro. Exato. É que as galinhas hoje em dia não são mais galinhas, são robôs, né? Eu entendi como se não... Exatamente. A quantidade de ovos que tem por aí. Aí, você me vira lá, né? Então, gente, aqui... Uma coisa importante também dessa massa aqui, tá? A gente só mistura delicadamente com o garfo, tá, gente? A gente não pode misturar, por exemplo, com o... O fuê, pra você virar, tá, hein? O fuê, o fuê, o fuê. O fuê, o fuê, o fuê. O fuê, o fuê. O fuê, o fuê, por quê? Porque nessa etapa aqui, a gente não quer introduzir ar. Porque se a gente introduz ar aqui com o fuê, que o fuê é pra isso, o que é que vai acontecer? O recheio, ele vai subir e quando a gente tirar, ele vai descer. Igual o suflê. Exatamente. Não, gente, não é isso que a gente quer. Então, garfo vai ser o seu melhor amigo nessa hora, tá? Técnica, hein, amiga? É. É isso. E aí, eu vou finalizar aqui com... Sal. Cuidado com esse sal e cuidado com o seu bacon. Porque tem alguns bacons que são bem salgadinhos. Então, vamos tentar fazer esse equilíbrio aí. Tá. Pimenta do reino. Muito importante aqui. E a noz moscada. Que também vai dar um toque. Vai dar um up nisso aqui. Tudo certo. Agora, mais uma misturada. Até agora, simples, hein? Simples. Não todas as etapas, você vai perceber que é muito simples. Tá. E mais simples e rápido ainda é comer. É o processo final, que aí... E cai tão bem, né? Nossa. E assim, qualquer horário do seu dia, você pode... Vira lanche, vira lanche, vira refeição, brunch, inclusive. Depois a gente vai falar aí sobre brunch também, que eu vou fazer, vender meu jabá, né? É isso. Agora tá pronto, tá, gente? Isso aqui é a base que a gente vai colocar aqui. Tá? Tá. E agora a gente vai fazer a lojane, que são... que é bacon e presunto. Perfeito. Tá? O bacon, ele tá picadinho aqui. Eu já dei uma fritada nele aqui. Então já tá no jeito. Uhum. Por favor, Sandrinha, só pra dar uma... Aquecida. Só uma aquecidazinha. Obrigada. Vamos lá, gente. Aqui já tá fritinho. Cuidado com o ponto do sal, como eu falei. É importante não ser tão salgado, porque... Acho que é isso, né, Sandrinha? Já tava também aquecido, né? Gente, esse processo agora, ele é bem simples, tá? É o processo de montagem. Primeiro a gente vem... Já? Já, porque já tava fritinho. Foi só um upzinho pra... Olha! Pra não pular a parte de fogão mesmo. Aí aqui, ó, a gente vem com o bacon. Só tirar aqui, ó. Pronto. E pronto. Regine, eu sou só fã, tá? Ah, jura? Muito. É mesmo? Nossa senhora, eu já assisti muito você. Já assisti muito. Leão Louco passou por mim, eu tive que fingir naturalidade, né? Não, não fingi nada, boba. Aqui é tudo de casa. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Aqui é tudo de casa. Muito lisonjeada, hein? Tá aqui com vocês hoje, hein? Ele gosta de recebê-la, tenha certeza. Muito obrigada. Sandrinha, essa aqui agora precisa aquecer ela. Tá, aqui a gente tem o bacon. Vamos entrar com o presunto. Os cubinhos também. Vai ter uma opção vegetariana, tá? Vai. Você que tá em casa, ela fez questão de trazer os dois. Vai. É importante ter, né? É, e hoje em dia esse mercado também, as pessoas estão mais conscientes e tal, então fica... A gente tem que dar essas opções sempre. Vou fazer duas lojain e uma alho poró. Combinado, combinado. Então aqui, gente, a gente vai agora passar o alho poró, tá? O que a gente vai fazer? Tá bombando aqui, Sandrinha? Você só usa o talo mesmo, né? É, só o talo. Só a parte branquinha. As folhas a gente pode usar pra fazer caldo de legumes em casa. Jóia. Tá, junto com a casca da cebola, junta tudo, põe na geladeira e dá pra puxar um caldo bem bacana e pra puxar risoto e ser base para outras preparações. Tá bem quente. Eu quero, Sandrinha. Não sei trabalhar com fogo baixo, não. Ele trabalha com fogo baixo é confeiteira. Não foi, hein? É, agora vai. Agora sim. Tá no máximo, Sandrinha? É que a gente é acostumado com a boca do fogão de restaurante, né? Uh, uh. Tá, então eu vou entrar aqui. Ixi, tá mesmo. Ah, viu? Viu, agora sim. Alho poró. Isso aqui é um recheio bem básico também, tá, gente? E assim, a quiche, ela é muito democrática. Dá pra todo mundo fazer, inclusive o recheio. Você tendo essa base aqui e essa base, esse recheio sólidozinho, dá pra gente brincar com o que tiver em casa. Tem um legumezinho passando. Vai na minha. Esse fogão, amiga, surpreende. Surpreende mesmo. É. Caraca. Exatamente. Se você quiser, puxa ele da boca, Adriana. Tá bom. Isso. Depois você volta. Ixi, é isso aí. Tem as manhas já desse fogão. Tem as manhas já desse fogão, né? Técnica e tudo. Aí. E aí, como eu tava falando, dá pra gente brincar com vários sabores, tá? Vários sabores. Tem aquele legumizinho que tá passando na gaveta, esquecido lá, sabe? O mais importante é essa base do creme de leite, do ovo e tal. Exatamente. Esse aqui é o que característica a quiche, tá? A quiche é uma torta aberta com essa misturinha aqui de ovos e leites. Democrático, pode ser do que eu quiser. Pode ser do que você quiser. Tem o franguinho já há três dias na geladeira, desfia ele, taca aí dentro. Tem o legume que você jurou que ia fazer a dieta. Coitado, tá lá murcho, né, Sandrinha? Taca ele também. E assim vai. Cozinha isso, né? Cozinha a gente brincar e ver se dá certo. E não desperdiçar. Se der certo, a gente chama todo mundo. Se não der, ah, então. Não rolou tanto. Quer mais temperatura aí? Não, eu acho que agora tá bom. Porque o intuito aqui é só dar uma murchadinha. Ah, é. Então foi. A gente consegue dar uma textura bacana. É isso aqui. Tá, e aí o que a gente vai fazer? Ah, obrigada, Regina. Nada. Não vai dar certo, né, Sandrinha? O bacon, se eu quisesse, eu poderia ter colocado quente. Assim como o óleo poró. Não precisa ser frio. Não, não precisa. Tá. Não precisa, tá? Obrigada, Regina. Agora vamos lá para o recheio, gente. Que é líquido mesmo. É líquido mesmo. Então assim, ele precisa de um certo tempo. Essa etapa sim, precisa de um tempo. Porque são uma hora. É uma hora no fogo. Mesmo a pequenininha. Exatamente. Exatamente. É porque vai chegar mesmo no forno. Vamos lá. E aí, ó. Delicadamente, você vai colocando. É isso. Então deixa só uma beiradinha da massa. Exato, exato. Porque ela vai dar uma crescidinha. Mas é pouca. Pouca. Mas ela pode transbordar. E aí, se ela transbordar, ela vai começar a grudar na lateral. Porque vai cozinhar, vai assar esse recheio líquido. É uma delicadeza mesmo. Ah, é. Uma delicadeza. Qual o seu preferido? Com alho porô, com... Olha, eu sou gordia, né? Então, assim, eu gosto de bacon, gosto de carne. Eu gosto de coisa mais... Vegetarismo não é muito minha... É, não é muito minha praia. Admiro quem tem essa força de vontade, quem tem essa consciência. Mas a minha pegada é carnívora mesmo, então... Aqui, gente, não estava na receita, mas eu trouxe um pouquinho de parmesão, tá? Para ajudar a gratinar. E aí, pode colocar. Não tenha medo desse recheio líquido, tá? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E vai ficar lindo as suas quiches. As suas estão. Ai, obrigada. Muito bonitas. Nessas daqui que estão prontas, você colocou o parmesão? Coloquei. Tá. Coloquei sim. Esse douradinho que ela tá aí, por cima... É o parmesão. É o parmesão. Aí, uma hora de forno, em média, baixinho? 150 a 200, no máximo. Tá. Tá? Como varia muito de forno pra forno, então é sempre bom ficar de olho, tá? Coloca a faca, sente... Se você sentir que ela tá cremosinha e tá dourada, então já dá pra tirar. Tá. Não deixa ficar exatamente nesse tempo, se você ver que já dá pra tirar um pouquinho antes. Entendi. Tá? E aqui tá pronto. A gente vai assar. Sandria, meu amor. E desenforma quente, fria? Como é que é essa etapa? Pra desenformar, a gente deixa esfriar 100%. Tá. Tá? Deixa 100%, coloca na janela, espera o refriamento 100%. Depois a gente vem e puxa o fundo, né? Pode colocar até assim, no apoio de uma ramecãzinha ou algo mais alto, de um copo, por exemplo. Coloca a forminha e desce ela. Tá. E depois não esquecer de retirar o fundo. Depois a gente mostra. E se eu quiser servir quente? Não dá. Que se come fria. Pra desenformar, não dá pra desenformar quente. Tá. É um risco que você vai correr. Mas então, quiche se consome fria. Pode também. O que você pode fazer é pegar ela aqui do jeito que tá já desenformada e entrar um pouco no forno. Ah, tá bom. Já fora da forminha. Sim, sim, sim. Que ela já tá estruturada. Então, se eu quiser servir quente, desenforma fria e depois esquenta. Exatamente. Perfeito, Adriana. E aí dá um esquentezinho e puxa e maravilhoso. E tem no forno. E ela vai mostrar pra gente. Mais uma vez a mágica da TV. A mágica da TV. Como que é, Adriana? A mágica da TV. A mágica da TV. Aqui, ó. Ai, desculpa, Sandrinha. A gente vai ensaiar melhor depois, tá? A mágica da TV. Pra pegar pra cima. Pronto. Retirar agora. Tem algumas prontas. Que foi o que você fez com essas? Desenformou e depois voltou pro forno. Exatamente. Exatamente. Aqui, ó. Essas já estão mais quentinhas. Aí. Vou pedir pra você colocar uma aqui. Nossa, que cheirosa. Pra gente partir pra ver o miolinho. Pode ser? Tá bom, claro. A que você quiser. Tá bom. É delicado, né? Só cuidado. É. Vamos partir essa aqui, então. Pula. Tá quente pra valer. Você quer essa faca ou você quer outra pra partir? Não, acho que essa aqui rola, Regina. É, você que sabe. Acho que essa aqui rola, sim. Ó que bonito. Ó. Isso, gente. Tá faltando bacon aqui. Quero mostrar o bacon. Aqui, ó. Você vê, ó. Tá vendo que o recheio, apesar dele ser super líquido, ele deu super certo. A quantidade que vai de ovo nele... Sustenta. Sustenta. Agora, a importância do... Você viu que belezinha, olha? Tanto o bacon quanto o resunto, bem quadradinho. Tudo do mesmo tamanho, olha lá. Exatamente. Tem a importância do corte. A bordinha toda bonitinha. Exatamente. Nessa hora que a gente vê. Exatamente. O que acompanha a queixe? Ó, geralmente, a gente serve ela com salada. Tá. Tá? Por aqui a gente já tem um carboidrato, já tem uma proteína. Então vamos colocar uma saladinha pra dar uma equilibrada, né? Perfeito. E aí fica bem bacana. Você quer que eu emprate ela aqui? Você que sabe. Quer empratar? Pode empratar. Tá, então vamos empratar. Vamos. Fechar de novo, faz de conta que ninguém partiu essa. Quer pegar outra? Vamos, então? Vamos. Sandrinha, você me dá um prato? Tem outro pratinho? Tem. Ah, vai usar outro prato. Fazer do jeito que você quiser, Adriana. É, então se vamos fazer a tarefa de cada vez, sempre, né, Regina? Se não, não vem mais. Não vai sair com gosto de pouco. Vamos. Pena que ela não me deixou informar. Vamos lá, então. Inclusive, a gente serve lá no restaurante desse jeito, tá? Com a saladinha. Com a saladinha. Agora, no meio da tarde, deu uma fome, quer sua quiche? Come sua quiche. Vai na fé. É, exato. Aqui. Mix de folhas, tá, gente? Rasgado na mão mesmo. Fica bem bonito, dá uma rusticidade da altura. Aí a gente intercala com a roxa, com a verdinha, pra dar uma aparência bem bacana. Deixa eu tirar ela daqui. Mais ou menos isso. Tá? Tomatinho. Vai dando um colorido, né, Adriana? Vai. Tem que ter um ponto de luz, tá, Regina? É importante, quando a gente vai empratar, a gente sempre foca num ponto de luz, tá? Sem tirar, obviamente, o brilho e o destaque do principal aqui, que é a quiche. Deu aqui, pontinho de luz é o nosso vermelho, do tomatinho. Croutons, pra dar uma textura... Crocante. Extra. Aquele toque verdinho que todo chefe dá, né? Aquele toquezinho. Que lindo. E, Sandrinha, você consegue o azeite? E aí temos uma refeição. E aqui temos uma refeição. Maravilhosa. Obrigada, Nala. Parabéns, hein, Adriana? Só mais um toquezinho. Obrigada, Regina. Ó, que lindo que tá. Fio de azeite. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Nos encontramos à mesa. Tia, Leão, Arthur, você e eu. Combinado? Tudo bem. Muito obrigada, parabéns. Obrigada a você, Regina. Até daqui a pouco. Que mesa linda. Linda mesmo. Muito. Olha. Creme brulé. Nossa, a mesa estava um espetáculo, né? Croissant. Olha isso mesmo. O que mais? Gasto francês, tia, fala. Deixa eu ver. Croissant, creme brulé, abajur, sutiã. Eu não tenho nem roupa, Celina, pra vir pra essa mesa. Não é, meu irmão? Tá demais, Dacom. Tá linda demais. Parabéns. Cabixamos, hein? Graças a minha equipe também. Que arrasou demais. Obrigada. Apetite. Fique à vontade. Fique à vontade, hein? Alguém tá com alho poró? Então, tem o alho poró e tem o bacon aí. O meu é o meu alho poró. O meu é o Lohane. Lohane? O meu é o que, servida, você que conhece? Esse daí é bacon. Bacon e presunto. Ah, meu aqui. Lohane? Exatamente. O meu é Lohane. 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 Isso aí. Isso aí. Lohane. 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 Eu é a de poró, né? Fiquem à vontade, espero que vocês gostem. Esse é um dos nossos carro-chefes lá do restaurante Rendezvous, que fica lá em Pinheiros, tá? Sai muito essa quiche. A gente dá uma variedade também, dá uma pegada no vegetarianismo, né? Então, a gente põe legumes, fica bem bacana. Inclusive, eu faço um convite aqui a todos. A gente começa hoje o nosso restaurante Week, tá? Que são mais ou menos 200 restaurantes participantes. Que legal. É um grande festival, é super reconhecido já. E a gente tem um menu especial só para o restaurante Week. E aí, paga um valor fixo, entrada principal e sobremesa, tá? Um cardápio elaborado por mim, pela minha equipe, com todo o carinho, com todo o entusiasmo. Esperando vocês lá, tá bom? Ficaremos muito felizes. E você pode ter comida de restaurante francês na sua casa. Siga o passo a passo da Adriana. Por favor. Comi só a massinha, comi o miolinho, tá tudo uma delícia. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum! Viva a chefe! Viva a chefe! A Adriana Silveira veio aqui e arrasou em tudo, principalmente na explicação. Ai, muito obrigada. A gente tá começando aí, às vezes eu me perco um pouco, mas tô indo. Não se perdeu nada, não. Eu vou dar o Instagram do restaurante, que é rendevus.bistro. Rendevus... Ui, tá aberto o ponto, eu tô ouvindo o switch ele inteiro aqui. Rendevus, se escreve, rendes... com z, vous com s, então é rendevus.bistro. Exatamente. Onde fica, Adriana? E cuidado com os fakes, tá gente? Porque tem muita gente querendo derrubar a gente com conta fake aí. Você sabe que é comum? Só existe um. Nossa, tá cada vez mais comum. Infelizmente. Exatamente. Onde fica esse rendevus? O rendevus com uma savata. Onde fica? É uma experiência gastronômica francesa, na esquina mais badalada de Pinheiros. É isso, tá? A gente fica lá na Fradique Coutinho, então é super acessível, porque é na rua do metrô também. Exatamente, ele falou que já foi lá, inclusive... Exatamente. Ele conhece a casa, ele conhece. Nem convidou. Fradique Coutinho... Rendevus, ele vai só fazer. É, o Rendevus. Fradique Coutinho 179, lá em Pinheiros, tá? Então, é um clima super agradável, é um ambiente bem aconchegante, é uma experiência realmente francesa em Pinheiros, tá? A gente tenta transmitir isso para os nossos clientes, isso que vocês estão sentindo aqui. Se você estivesse num restaurante, seria o dobro, o triplo dessa satisfação do clima que a gente tem lá, dos quadrinhos da nossa decoração. Então, todo um clima francês realmente, para vocês sentirem essa experiência da França, né? Aqui em Pinheiros. Meu querido, né? E qual o horário de funcionamento? Não é nada, pode pegar, tá? Não, não é um brinco, só falando aqui. Não tem nada aqui de plástico, né? Tudo de verdade. Tudo de verdade. Pois não, Regina? O horário de funcionamento? Nós funcionamos todos os dias, tá? De nove da manhã, dez da manhã, desculpa, às onze da noite. E aos domingos, a gente começa de nove horas até sete horas, sete e vinte por aí, tá? Temos brunch, temos café da manhã, brunch, almoço e jantar, tá? Então, a experiência completa, qualquer horário, pode chegar lá e ter essa experiência que a gente tá lá. E é um café da manhã francesa. Sim, sim, a gente serve muito lá, sai muito do nosso croissant, são importados da França. Então, temos todo esse capricho, sim, entendeu? Cada cliente nosso é um cliente realmente especial, único, então a gente dá todo o nosso melhor pra cada um. Maravilha. Arrasou. Que é isso que tem que ser. Deu pra gente perceber, né? Boa, e ela tá super bem, né, Adriana? Ah, obrigada, gente. Obrigada. Te vejo amanhã, Leão, sem falta. Não, não só. Gostou, hein? Até daqui a pouco. Até já, Reina. Parabéns. Obrigada por ter vindo e parabéns pra equipe, tá bom? Muito obrigada. Sem equipe a gente não é nada, né? Muito obrigada, exatamente. Até breve, minha querida. Legenda Adriana Zanotto